Olá gente, tudo bem aqui com vocês? Eu sou Isabela, eu sou Isabela Qual é o seu nome? Alô Ana, eu já falei Então já deixa o ativo para o ativo e o ativo para o ativo e o ativo para o ativo O meu dia é tortada na cara na piscina A minha melhor pergunta, quem não conseguiu responder leva a tortada Vai ser tipo, a gente está em quatro, só que ela não vai participar Aí tipo, primeiro vai começar eu e a Bai Aí depois quem acertar vai com o Davi Aí assim em diante Tá, vai, vamos começar? Vai a primeira pergunta Calma Não, é quem responder, vamos ver quem Não, é melhor a mim Quem erguer a mão Não, quem erguer a mão, acho que é melhor É, fica de olho É, é sobre desenho Ah, muito ruim A primeira pergunta, mão na orelha É melhor bater na água, né? É, acho que é melhor, né? É Como é o nome das meninas superpoderosas? Já Fala, Isabela Docinho, florzinha E... Mano Calma Vai, vai Docinho, florzinha Essa eu sei Essa que eu não sei Docinho, florzinha Tem florzinha? Tem Nossa Tem docinho? Tem Florzinha Lindinha Agora Quem vai levar a tortada na cara A gente é a Milena Manda o Davi segurar Não vai deixar molhar, Davi Calma Vai Não, tira a mão, né? Vai Vai, torta na cara da Milena Passa na cabeça Não, Alana Chega, Alana Pronto Tira só do olho Chega, Isabela Ainda bem que é sabão Mergulha, mergulha Mergulha Vai Meu Deus Bom, agora voltamos Agora vai ser eu conto o Davi Vai, mãe Ai, que beijinho Vai É mão na orelha E quem Tem pra cá, Lu? É Qual é o personagem dos mares Que parece uma esponja? Ai, que nega Torta na cara da Isabela A Isabela Ainda bem que você está na piscina Se não Bom, o que é que agora é o Davi e a Milena? Vai Eu ia responder Agora a próxima pergunta Quando eu falar já, vocês batem na água, tá? Qual é o menino que grita a gentalha no seriado Chaves? Já Foi o Davi Eu não sei Torta na cara da Milena Feche o olho Pega o pratinho da mão dela, Isabela Pega o outro ali da mão dela Não, vai derrubar Sobrou Ela colocou bastante Foi pro Davi tacar nela Pronto Agora é a próxima Quem é agora, Bela É você e o Davi, né? Ixi É você e o Davi Vai, Bela Próxima Vai, Bela Agora a próxima pergunta Põe mais um pouco ali no pratinho do Davi Põe lá um pouco Lá no prato do Davi Foi só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Vai Vai ser a última rodada? Não Vai acabar É, senão vai acabar É, deixa eu ver Ai, mano Próxima pergunta Quem é o urso, amigo do leitão e adora mel? Já Acertou Torta na cara do Davi Até que sim Chega Vai Vai, passem tudo Vai Já foi Já foi Agora Próxima pergunta Põe mais lá no outro pratinho Agora eu e a Bela Dá pra Bela, Davi, agora Agora pra acertar pra mim Eu não joguei na cara de ninguém Porque Não sei de boca comigo Próxima pergunta Qual é o nome do personagem Qual é o nome do personagem que pica árvores? Já Certa resposta A torta na cara da Milena Nossa, ela faz bem devagarzinho Ela não pensou Não Agora Agora é a vez de quem? Do Davi de novo Não Dá o pratinho Ela errou É você e o Davi Agora é a última pergunta A penúltima essa Tá Penúltima Penúltima pergunta Ó Como É o nome Da bruxa do 71 No seriado Chaves Já Eu Torta na cara dela Chega Chega A Isabela errou ainda Agora é a última pergunta Agora é o Davi e a Milena Vai Davi Não, agora eu pego Vai Sai no meio Segura Segura Não, agora é isso Não tem Vamos, vamos Vai É a última pergunta É a última pergunta É a última pergunta É a última pergunta A última pergunta Quem é o ogro verde Que casa com a ogra princesa Fiona? Já É o Davi É o Davi Certa resposta Torta na cara da Milena Mãe Torta na cara da Milena Vai, vai Davi Vai Davi Tira a mão Só fecha o o Alana Sai daqui Agora vocês encerram o vídeo aí Vai Bela Vai, vai, vai Então gente E esse foi o vídeo Espero que você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho E tchau